para as nossas famílias ele foi o protetor e é o protetor da família mas agora nós fazemos a reposição que Deus lhe pague a vocês todos, os coroinhas acólicos, ministros, os músicos também os cantores a liturgia, todos que viveram conosco, a alegria o som, o paspom e os outros irmãos todos, vocês todos que viveram conosco a solenidade de Corpus Christi sem você desejar nós vamos fazer a intronização do corpo do Senhor ele ficará no altar se você desejar, você pode passar por lá, fazer uma pequena oração quem sabe pedir também agradecer, fique à vontade ou quem sabe para dizer a Jesus que você está indo para casa mas não está indo sozinho Jesus está com você Deus lhe pague a vocês todos por este belo momento este bom momento que vivemos e já recebemos a bênção então nós concluímos então agora sim estamos fora já da Santa Missa nós podemos já dizer a Jesus através das nossas palmas porque ele merece todo o nosso amor Viva Jesus Cristo Viva! Viva! Viva Jesus Cristo Viva! Viva a Igreja de Cristo Viva! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?